Oi gente, tudo bem? Foca nesse antes da minha sala, agora vem pro atual. Era só uma faxina de final de ano e eu acabei pintando até o sofá. Essa parede aqui, ó, que eu já não quero mais essa cor, né? Porque já não combina mais. Pensei em talvez um salmãozinho, porque combina com o verdinho, né? Esse tom de verde aqui já não combina mais e eu quero tirar essa cor da parede. E isso eu posso fazer, porque pintar a parede é bem rapidinho. E eu tenho tinta, vou fazer uma mistura de tinta que eu tenho ali pra chegar numa cor que combine com o verde do meu sofá. Agora toda decoração tem que combinar com o sofá. Tenho essas duas cores, que é o que eu pintei lá na sala da minha mãe, sabe? Quando eu fiz aquele desenho lá, aquele círculo lá e o quadrado na sala da minha mãe. É tinta de alvenaria essa daqui. Ela é base água e brilhante. Então eu não gosto de nenhuma das duas cores. Pra colocar aqui, eu acho que não... Nossa, olha o meu espírito como tá surto. Pra colocar aqui nessa parede, eu acho que não combina. O laranja, talvez, mas eu acho muito forte o laranja. Não gosto. Aí eu pensei em misturar um pouco do laranja nessa aqui e fazer um salmãozinho. Acho que o salmãozinho vai ficar melhor, porque esse laranja é muito forte aqui. Então eu vou fazer essa mistura de salmãozinho e essa parede vai ser salmãozinha. É isso. Comecei limpando a parede antes de começar a pintar. E vamos lá fazer a misturinha. Essa cor de verde aí que tá na parede também já era uma mistura. Muitas pessoas me perguntaram qual era a cor. E eu nunca soube dizer qual era a cor, porque eu fiz altas misturas pra chegar nessa cor. E agora vamos misturar de novo. E assim, eu fui fazendo o teste, gente. Da primeira vez não gostei, achei muito escuro. Daí botei mais branco. E fui misturando tinta ali. Eu passei primeiro essa cor aí, mas também depois que secou não gostei. Achei que ficou muito escura. E fui clareando mais a tinta. Passado que eu falei que ia pintar essa parede, teve comentário falando pra eu não pintar. Que a cor da parede combinava com o sofá. Essa parede tá aí dessa cor desde que eu cheguei nessa casa, que eu pintei a primeira vez. Oito anos quase, gente. E aí não, eu tinha que mudar. E o verde também já não tava, mas nem na mesma paleta do outro verde ali. Não tava encaixando pra mim. Eu não conseguia enxergar como combinando, assim, sabe? E eu sou muito disso, gente. Eu tenho que bater o olho e ver, sim, agora tá perfeito. E quando eu passei essa tinta aí na parede, eu pensei, meu Deus, que tinta é essa? E eu coloquei o espelho, assim, pra ver, né, como ficaria. E não gostei. E aí fui fazer uma tinta mais clara. Dei uma passadinha ali, só que a tinta ainda tava molhada, né? Então, pra continuar passando, eu tive que esperar a tinta secar. Então, enquanto a parede secava, eu fui pintar os espelhos. Eu tinha esse espelhinho pequeno, que era da mesinha amarela ali do lado do sofá. Que ele também já não vai mais ser amarelo. E esse espelho aí, que é o que vai ficar nessa parede, eu pintei e reforcei, né, a tinta. Tudo da mesma cor, deixei branco. Nessa passada de tinta, já comecei a me sentir mais tranquila. E achar que tá melhor combinando. Só que ainda assim, eu não tava satisfeita e queria fazer uma arte. Fui lá e fiz um círculo, gente. Passei um outro tom ali e fiz um círculo. E... Ai, gente, me deixem. Depois de ter pintado o sofá, qualquer coisa que eu fizer aqui é bem basicão, né? A maior loucura foi pintar o sofá. E já que deu certo o sofá, qualquer coisa que eu fizer aqui em casa, eu acredito que vai dar certo. Fiz ali direitinho o meu círculo. Só que, gente, foi secando a tinta e eu não... Também não fui gostando da cor, né? O círculo eu curti o desenho, só não tava gostando da cor. Mas seguimos, pausa pra secar a tinta e vou pro outro lado ali, porque tem que lavar o outro lado também. Meu irmão ajudou a tirar o vidro da mesa, super pesadão, eu sozinha não conseguiria. E aí, bora lá, dá-lhe vassourada na parede. Só que desse lado, gente, eu lavei com balde. Eu não vim de mangueira aqui pra, né... A mangueirada foi mais lá do outro lado, agora só enxaguando com balde. Mesmo assim, jogando água, né? Não faz diferença entre mangueira e balde. Na verdade, com copinho ali, fui jogando os copinhos de água. Pra não fazer tanta molheceira, gente. Do outro lado, já foi muita coisa com a mangueira. E aí, é mais econômico fazer com o copinho assim. A de que dá é de fazer isso toda semana na casa, né? Pegar cada dia que abrir o sol, que nem minha mãe, e lavar a casa inteira. Agora eu entendo o gosto que minha mãe tem por lavar a casa inteira. Só que não dá, né, gente? A casa de madeira, ela não suporta, né, tanta água assim. Principalmente interna. Por fora, bate a água, ela só bate e seca, né? Por dentro é mais complicadinho. Não dá pra ficar molhando assim, direto. E eu, ao invés de jogar a água toda lá pra cozinha, eu fui juntando com um paninho ali, gente. Eu não queria fazer toda essa molhaceira lá pra cozinha. Também por isso eu não usei a mangueira. Do outro lado, eu usei a mangueira porque eu consegui varrer toda a água direto, né? Puxar com rodo lá pra varanda da frente. Então aqui, como eu não ia fazer todo esse processo pela cozinha, eu preferi jogar menos água e juntar com paninho. Todo o mesmo processo, depois de lavar, pinta, pinta, pinta. Fui pintando. E aí também, passando mais tinta desse lado, porque tava bem escuro. Vai encarunchando, né? Então, pra tirar o caruncho, esconder o caruncho, deixei a tinta bem diluída na água e fui pintando ali toda a parede. Vocês perceberam que enquanto eu venho pintando o que pinga no chão, eu tô com o paninho molhado. E o chão também, ele tá úmido. E é mais fácil de sair a tinta do chão. Então, eu não coloco nenhuma proteção, assim. Eu só vou com o paninho limpando cada gota que vai caindo. Porque eu sempre lambuzo o chão. Depois de retocar a tinta na parede, secou o outro lado lá. E eu vou retocar a cor do círculo. Nessa hora, eu tava pintando e deixei a porta do banheiro aberta. Se alguém falar da minha calcinha pendurada, eu vou pegar pelas orelhas. Depois de pintar o círculo, deixei secando lá e fui pintar a janela e o rodapé. E é toda função com o mesmo pincel. Eu pinto uma coisa, eu lavo o pincel, venho pintar outra coisa, eu lavo o pincel e assim eu vou. O bicho se vira com o que tem. Gente, é uma satisfação tão grande fazer isso, vocês não têm noção. Só que eu vou ficando muito apavorada, porque eu acabei deixando tudo pra cima da hora, né? E eu... Ai, eu sei que eu sou assim. Eu achava que eu ia só afastinar a casa. E olha o que eu fiz. Pintei meu sofá, tô pintando as paredes, pintando o rodapé. Até o estofado das cadeiras. Eu vou pintar, gente. Ai, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda a parar de ser assim? Eu queria só afastinar a casa e entregar pros hóspedes. Mas olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Eu não aguentei, gente, não aguentei. Sobrou uma tinta ali e eu acabei passando no estofado das cadeiras. Só pra dar a primeira mão. E no outro dia eu vim com outra tinta. Que é uma tinta que a gente tinha passado lá na cozinha do Dilsinho, que já era resto do assoalho da minha mãe. Então eu resolvi que... Ai, vou passar no estofado das minhas cadeiras. Ai, gente, é louca, né? Gente, vou filmar de pertinho pra vocês verem o tipo do tecido. Ele é canelado, assim. Eu já passei ontem uma mão. Tá bem seco. Tá meio durinho. E aqui já começa a ficar áspero. Mas eu acho que esse tecido não vai dar tanto trabalho pra cobrir a aspereza. Ele tá menos do que o sofá. Essa aqui era a tinta que a gente pintava o assoalho da minha mãe lá. Também é tinta de madeira e base água. Eu vou passar uma mão aqui pra vocês verem como fica. E pintada. Ela fica assim. Ela vai absorver um pouco. Mas vai ser mais fácil que o sofá. Então, gente, eu pintei essa parede aí, né? Só que o espelho vai aqui. E aí, eu achei que esse círculo ali ficou meio perdido com o espelho ali na frente. Eu tinha pensado em pintar com a porta tudo o círculo inteiro. Mas acho que não vai dar certo isso, não. Pintar a porta, não. Só que fazer um meio círculo nesse lado, assim, ó. No cantinho. Da mesma cor. Só que eu não tenho mais essa cor. Então, eu vou ter que mudar essa cor de cima pra poder fazer a parte de baixo. É isso. O círculo, ele se esconde atrás do espelho. Tá vendo? Parece só esse pedacinho aqui. E aquele canto lá quase nem. Então, se eu fizer aqui mais um pedacinho de círculo, talvez, né? A gente não sabe. Pra retocar o círculo, eu usei a mesma tinta do estofado das cadeiras. Gente, eu tenho uma coisa com a tinta aqui. É, eu bato o olho e a tinta, ela me causa sentimentos. E quando eu vi esse beijinho aí, eu acertei. Pra mim, eu acertei. Vocês podem não gostar, pode falar o que quiser. Mas, pra mim, tá perfeita a combinação com o meu sofá. E é essa cor que tinha que ser. Porque, pra mim, ficou maravilhoso. Ai, gente, eu fiz a pintura. Achei que tava filmando e acabou que não filmou. Então, ficou assim. Tem que dar a segunda mão depois. Eu gostei. Acho que vai ficar mais harmonioso com o espelho. Porque ele esconde uma parte desse círculo de cima. E aí, tendo de baixo, eu acho que vai dar uma quebrada, assim. Eu queria fugir, assim, do coloridinho. Porque eu sempre fui muito do coloridinho. Todo espaço na minha casa, eu tenho um pouco de coloridinho. E eu queria fugir um pouco disso. Eu quero ficar um pouco mais séria, sabe? 38 anos na cara e só gosto de cores coloridas. Minha cor preferida é rosa. Minha adolescente interior é vivíssima. Vive plenamente. E mesmo assim, né, eu acho que eu não consegui fugir do coloridinho. Porque o meu sofá ficou verde. Então, eu quis tirar esse roxo das cadeiras. Pra poder deixar a coisa mais séria, né? E eu acho que ficou do jeito que eu pensava. Ficou do jeito que eu queria. E eu acho que tá mais moderninho. E tá tudo combinando, assim. Eu acho que tá harmonioso. Aí, com certeza, pro ano que vem, vou reformar os quartos, né? Vou mudar as cores das paredes dos quartos. Porque já também não combina mais com a sala. Então, gente, olha só como ficou as cadeiras pintadas. Eu passei duas mãos de tinta. E aqui eu acredito que já tá bom. Mas eu vou passar mais um pouco. Porque nesses cantinhos ainda ficou meio áspero. Essa aqui eu tinha esquecido de pintar e ficou pra trás. Então, eu pintei todas antes. E depois eu vi que essa cadeira tinha ficado pra trás. Aqui eu dei só uma mão de tinta. Só a tinta pura, gente. Não diluir com água. E aqui eu dei duas mãos. Aqui eu já dei duas mãos. Olha como ele vai mudando a textura já. E eu ainda vou dar uma última mão. E não vai precisar passar mais de três mãos. Porque ele não vai ficar áspero. Esse tecido é diferente do meu sofá. E ele não vai ficar áspero. Mesmo sendo canelado assim, não fica áspero. Pra falar a verdade, eu ainda não sei se eu gostei desse tom bege aí. Essa cor, o nome dessa cor é marfim. Eu não sei se eu gostei nas cadeiras. Mas, enfim, vai ficar assim por enquanto. Que eu não posso mais ter trabalho. Não posso mais ficar na função de ficar pintando e repintando. Mas, quem sabe, pro ano que vem eu penso em mudar essa cor. E agora eu apresento pra vocês a minha sala nova. Ai, gente. É uma salinha simples. Minha casinha simples. Mas tá maravilhosa. Olha o que não faz uma tinta, né? A tinta... Eu não canso de dizer que a tinta, ela é tudo na nossa vida. A tinta, tu faz com criatividade. Tu faz o que tu quiser. Só com tinta, olha o que deu pra fazer na sala. Mudei a cor do sofá. Ainda mudei o tipo de tecido do sofá. Deixei ele impermeável. Mudei a cor da parede. Mudei a cor do estofado das cadeiras. Tinta é vida, gente. Tinta é vida. Usem e abusem das tintas. Eu acho que ainda falta alguma coisa nessa minha sala. Eu queria colocar uma luminária do lado do sofá, no canto do sofá. Talvez uma luminária pendente nessa mesa aí. Eu coloquei umas almofadas no sofá também. Eu coloquei umas almofadas de pelo ali, só pra poder finalizar esse vídeo. O tapete no chão também não vou manter. Eu não vou deixar nem tapete e nem almofada pros hóspedes. Era isso, gente. O vídeo tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito, te inscreve. Ativem o sininho das notificações, porque eu tô postando vídeo todo dia. Agora é todo dia, tá? Vou postar vídeo todo dia dessa faxinona que eu tô fazendo na minha casa. Era isso. Beijo, tchau e até o próximo. Tchau. Tchau.